. 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 o presidente já contratou também para fazer aqui a nossa rife, mas você queira gostar de fazer, tá? E todos os colegas, os amigos professores que aqui também se encontram. É, por amor a nós. Isso daí não. Enfim, todos colegas e amigos professores que também aqui se encontram. Eu queria intitular as poucas palavras que eu vou falar aqui nesta manhã e falar na mira da verdade. Porque é bom quando se fala a verdade. Mesmo que caia uma banda do céu. Mas o ser humano, ele precisa aprender a falar a verdade. Porque isso também é justiça. Nós não podemos ser injustos. Nem com uma classe e nem com outra classe. É bom quando você não procura é aqui o início e também inovar o final. Procure sempre o caminho do meio. O caminho do equilíbrio procurando fazer justiça. Josué, mas o que é justiça? Senhoras, Platão é descreve de uma forma. Aristóteles é descreve de outra. Porém, uma das mais interessantes que eu já encontrei é quando ele diz que a justiça é tudo aquilo que é honesto. Tudo aquilo que é correto e tudo aquilo que é direto. Pois bem, eu quero até me simplificar para ficar mais didático ainda, para se tornar mais claro o que eu quero falar nesta manhã. eu quero dar exemplo, ilustrar que talvez essa ilustração seja maior do que as poucas palavras que eu quero dizer e que eu tenho certeza que como a maioria que é professor não vai ter nenhuma dificuldade de entender o que eu quero falar. nos Estados Unidos, o presidente se encontrava em uma situação altamente apertada. Ele se encontrava em uma situação de tamanha dificuldade por questão justamente dos militares que cobravam por aumento de salário. e naquele momento o presidente não tinha total condições de fazer no momento. E aí eu não aparecia na sacada da Casa Branca e os militares embaixo falando, hostilizando, brigando, xingando até que a pressão foi tão grande que ele saiu. E apareceu na sacada e ao pegar o microfone ele disse o seguinte não me pergunte o que a sua pátria pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pela sua pátria. Senhor, exibiu-se o meu amigo e irmão que ali está, Adaira Martins. Talvez tenha uma gestão de tamanha dificuldade. Tamanha é, vamos dizer assim, eu compreendo, eu compreendo porque eu sei o que é empatia. Empatia é você saber se colocar no lugar da outra pessoa. E isso, quem não me conhece, porque tem muita gente que está de mal, e eu não vou negar que não me conhece alguém que até hoje pergunta como que eu consegui enxergar nesse palmo. Mas Deus trabalha no coração principalmente daqueles que o buscam. quem me conhece sabe que eu sou aquela pessoa de te atender na hora da sua necessidade. Quem quiser me conhecer não precisa fazer muita coisa, não. Me procure na hora da sua necessidade que você vai me conhecer. e ele que me conhece ele sabe. Quantas vezes nós já conversamos, a gente pega, se explica e tal, e no final sempre sai algo de proveitoso. e isso aconteceu agora desde chegar a esse ponto. Eu vou dizer que o Alair está errado? Jamais. Se eu dissesse isso eu que estaria errado. Eu compreendo. Agora veja bem, por que que isso está acontecendo no município? Veja bem, eu quis dizer falar na mira da verdade. E eu vou arredar um passo. E é por isso que eu vou explicar algumas coisas aqui para que as pessoas do lado do nosso possam entender. Por que que o município chegou nesse patamar ao ponto de atrasar salário? É porque eu, eu, Josué e outros vereadores eu não estou citando um de nenhum eu estou citando o meu Josué Alves eu também tenho um ponto. Cheguei para o prefeito e pedi para colocar as pessoas para trabalhar. Porque eu tinha Josué me arrumou emprego. Josué me arrumou emprego. Josué você não tem. Chega um momento cidadão que o vereador ele é tão pressionado que ele é tão pressionado também e diz eu tenho que colocar essa pessoa para trabalhar. E o prefeito sei lá porquê eu sei que chegou o momento e colocou e colocou e colocou pessoas colocou pessoas para trabalhar. No mês passado ou seja, no mês passado nos 60 dias era foi onde chamou para ser tirado algumas pessoas. e outra vez nós dissemos que era para manter e se eu tiver em ti alguém puder provar que chega e que prove. Porque eu estou falando a verdade então chegou nesse patamar. Agora o que que vai ser feito o Neco chegou aqui e já explicou já explicou certa parte mas eu vou dizer mais uma vez tive também ontem à noite conversando conversando como prefeito e ele falou que agora já de ontem para hoje já é para estar nas contas algumas pessoas para vamos dizer assim para que seja pago uma média de 40 de 41 pessoas de 41 e uma e uma e uma e uma pessoas para trabalhar ou seja para receber para receber e outro número continuará recebendo a partir de segunda feira já vai dar continuidade é desse trabalho certo então vai chegar o momento que todos vão estar com seus salários em isso certo muito obrigado